Olá, boa noite. Profissionais da educação de Petrópolis continuam em greve. Já são 29 dias de paralisação. Uma audiência de conciliação na justiça entre o sindicato da categoria e a prefeitura está marcada para a próxima quinta-feira. Os profissionais cobram melhores condições de trabalho, reajuste de 14% nos salários, descongelamento dos triênios, um terço da carga horária dos professores, para planejamento de aula e a convocação de concursados. E a Polícia Militar está reforçando o policiamento em Angra dos Reis. As ações estão sendo realizadas através de rodízio entre as equipes do 5º, 6º e 7º Comandos de Policiamento de Área do Sul Fluminense, do Norte Fluminense e da região serrana. O Comando de Policiamento Especializado e a Coordenadoria de Polícia Pacificadora também auxiliam no reforço. O BOPE continua na cidade realizando operações nos bairros. A medida visa conter a onda de violência que aumentou nos últimos dias em função da disputa entre facções rivais na cidade. As comunidades do Belém, Frade e Sapinhatuba são consideradas as mais críticas. Em nota, a PM informou que os deslocamentos de equipes não irão afetar outras áreas do Estado. O reforço no policiamento em Angra segue por tempo indeterminado. Uma ótima noite e até amanhã!